Quando você ouve alguma coisa de Deus, você, independente das situações que esteja vivendo, você procura confiar nessa palavra? Ou será que o ambiente onde você está inserido tem influenciado na forma como você lidar quais provocações que Deus faz sobre a sua vida? Tem muita coisa que Deus está tentando falar com você, mas talvez eu saiba um motivo pelo qual você não está ouvindo. Fique atento nesse vídeo. Ele pode ser esclarecedor para o seu rumo e seu direcionamento de vida. Por ora, se inscreve no meu canal, toca no sininho, para poder todo dia ser lembrado que tem uma notificação. Se você puder copiar o link desse vídeo e mandar para todos os seus amigos nos grupos de WhatsApp, Instagram, eu fico bem feliz porque mais gente vai ouvir a palavra de Deus. Hoje, quero ler o texto de Lucas, no capítulo 8, o versículo 13, que fala da segunda semente na parábola da semeadura. Quando a gente ouve a palavra de Deus, ela é uma boa nova. Ela é uma palavra de esperança, ela é uma palavra de conforto, ela é uma palavra de fé, é uma palavra de encorajamento, uma palavra de milagre, é uma palavra de vida e vida com abundância. Ou seja, o evangelho promove o ser humano, impulsiona o ser humano, faz as pessoas não acreditarem que suas histórias precisam ser determinadas pelo que já sofreram, pelo que já viveram, pelo que já ouviram. Não! As pessoas começam a compreender que em Cristo Jesus, uma nova etapa de vida pode ser vivida, um novo projeto, uma reviravolta pode ser feita, uma vida de mais sintonia com Deus pode se estabelecer. Mas aí tem uma situação aqui que acontece nessa segunda semente da parábola da semeadura. É aquela semente que cai sobre a pedra. Ela cai sobre a pedra. E então, quando ela cai sobre a pedra, ela não tem um terreno fácil para que ela possa ir crescendo e criando raízes. E então, naquele primeiro momento, ela procura um pouquinho de areia que tem em cima daquela pedra, ela procura se estabilizar com o que ela tem. E isso é muito rápido, é momentâneo. Ou seja, a pessoa recebe com alegria essa palavra. Mas quando tenta botar raiz, não consegue. Por quê? Porque tinha um nívelzinho de terra pequeno. Logo depois é rocha. E então, as raízes não conseguem se espalhar, não conseguem se estabelecer. Então, esta árvore, ela não vai prosperar. Ela vai acabar secando. Porque na hora que o sol bater, ela não tem raízes profundas para puxar nutriente, para puxar a umidade necessária para a manutenção da sua vida, independente do momento que ela esteja vivendo de grande calor, de grande efeito do sol. Então, ela vai queimar. Ela brota mais rápido. Ela brota muito rápido. Mas ela murcha e ela seca mais rápido também. E o que Jesus explica aqui é que é exatamente assim na vida das pessoas que recebem a palavra de Deus, mas na hora das pedras, na hora das pressões, na hora das dificuldades, na hora das lutas, meio que botam na conta de Deus o fato das coisas não estarem acontecendo como gostariam. Então, fica parecendo que Deus prometeu e não cumpriu. Que Deus devia fazer e não fez. Que Deus está em falta. Então, essas pessoas, na hora das tribulações, das pressões da vida, elas dizem, eu ouvi a palavra, eu acreditei e estou passando por dificuldade, estou passando por luta. Ah, essa palavra não se aplica à minha vida. Essa palavra não funciona. Essa palavra não é verdadeira. Então, essas pessoas, elas se desconectam da palavra. Se desconectam de Deus. E se desviam da palavra. Quem disse que ao receber uma palavra, você estaria isento de todas as provações da vida? Para começar, aqui tem um monte de coisas que acontecem com a gente por conta de decisões que a gente tomou lá atrás. Tem uma série de decisões que você tomou que a conta está chegando para ser paga agora. Que é agora que você está tendo que tentar acertar a situação de uma decisão equivocada que você teve. Então, você entregou a vida a Cristo agora, mas as consequências do que você fez, elas chegam. Se você teve uma gravidez fora do casamento, fora do compromisso, fora da família, da aliança com Deus. Então, você se converteu e não vai ter problema com o pai da criança ou com a mãe da criança? Não. Você teve uma decisão lá atrás que está trazendo consequências. Ah, então não vale a pena a palavra? Vale. Porque agora você pode, embasado na palavra, lidar com a sua pressão. Agora, embasado na palavra, você pode lidar com a sua dor. Agora, embasado na palavra, você pode lidar com a sua tribulação. E antes, você estaria lidando com sua dificuldade, sua pressão, seu problema, sem qualquer subterfúgio de Deus, sem qualquer aliança com Deus, sem qualquer direcionamento do Espírito Santo de Deus. Então, o que a gente tem que entender é que existem coisas para trás, que a conta está chegando, mesmo que você tenha recebido a palavra. E também precisa entender que mesmo recebendo a palavra, estamos num mundo de tantas loucuras, de tantas pressões, de tanta violência. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Então, ninguém, porque recebeu a palavra, vai viver num mundo de Alice, vai viver num conto de fadas. Não! Nós vamos ter uma vida realista, aonde, se o nosso país tem inflação, nos afeta. Se o nosso país tem violência, nos afeta. Se o nosso país tem políticos corruptos, nos afeta. Se o nosso país tem um judiciário comprometido, isso nos afeta. Só que, com Jesus, a gente pode lidar com tudo isso. A gente pode manter a fé, manter a esperança, manter os sonhos nos olhos, independente disso. E é isso que eu quero que você entenda. Não adianta você deixar as pressões por coisas que você fez no passado, ou por situações de hoje, roubarem a palavra. A palavra não é para ser crida, porque já está dando tudo certo, no tempo que você quer. A palavra tem que ser crida, porque Deus garante que vai dar certo, no tempo dele. Que Deus te abençoe. E continue conosco. Amanhã falaremos de uma terceira semente da lei da semeadura. Amém. Amém.